Olha isso pessoal, vem com o bico, tem as opções de jatos, olha o tamanzinho gente, cabe na palma da mão, você leva para qualquer lugar, agora vamos testar. Bora instalar a mangueira pessoal, vou tirar esse aqui que é da mangueira antiga que eu estava usando, aqui ó, tá vendo? Vem essa pecinha aqui, essa de dentro é para quando a torneira tem uma boquinha menor, tá? Aqui a boca já é maior, então a gente vai colocar só esse aqui. Colocou o bico, aqui tem as duas partes, tá? Elas são iguais, ó, ela vem meio solta, você aperta aqui e conecta a mangueira. Aqui já está conectado, tá gente? Na outra parte, a gente coloca o bico da mangueira. Vamos testar a mangueira agora, gente? Será que vai dar certo? Vou abri-la aqui agora, gente, para a gente testar, ó. Já está enchendo, ó. Olha como é que ela já está enchendo, ó. Está esticando, ó. Deixa ela encher bem. Tá vendo o chuveirinho? Ó, você vai mudando aqui. Já tem vários tipos de chuveiros, ó. Ó, esse aqui é ótimo para voar o fide, gente, ó. Não sai água muito forte. Tá vendo? Tem esse. Tem esse. Esse aqui para voar o fide é bom. Tá vendo? Tá vendo? Gente, vou mostrar para vocês. Olha o tanto que ela cresceu, ó. Vou mostrar para vocês. Olha o tanto que essa mangueira cresceu. Olha isso. Olha. Deu certinho para o que eu precisava aqui em casa. Vocês viram? Vou desligar aqui agora, gente. Aí, desliguei. Vamos ver se ela vai diminuir. Vamos ver se ela vai voltar o tamanho. Ó, já está diminuindo, ó. Já está voltando, tá vendo? Aí, depois que a gente esvazia ela, tá vendo? Aí, ó. Depois que a gente esvazia ela fica assim, ó. Ela voltou a ficar leve, leve, gente. Voltou a ficar pequenininha de novo. Tá vendo? Aí, gente, ó. Voltou ao normal, tá vendo? Depois que você tira a água todinha dela, ela voltou ao normal. Olha o tamanzinho que ficou. Você carrega na palma da mão, ó. Ó. Com uma mão só, quer dizer, né? Tá vendo? Agora, olha a diferença. É o mesmo tamanho de mangueira, né? Olha o tamanho dessas aqui. Diferença para essa. Muito prática. Ela é muito leve. E olha para você ver, ó. Eu precisava de um lugar para eu pendurar a mangueira, né? Porque aonde tem a torneira para eu encaixar a mangueira, é só aqui dentro da área da lavanderia. Então, a mangueira normal, tá vendo? Ela é muito grande. Eu não teria onde colocar ela, tá vendo? E essa aqui, olha para você ver. Coloco ela aqui, ó. Ao redor da torneira. Prática. Não ocupa espaço. Se eu quiser tirar e colocar numa gaveta, ela não ocupa espaço nenhum, gente. Ela é super leve, sabe? Comparação dessas aqui, ó. Elas são pesadas demais, tá? Tô gostando muito. Muito prática, gente. Você vê que quando a gente abre, ela expande. Abre a água, ela expande. Quando a gente fecha a água, ela volta ao normal, ó. Fica toda curtinha. Tô gostando muito. Esse, esse, esse bico dela aqui também é muito bom. Eu gosto muito porque ele tem várias opções de jato. Para mim, a voar as orquídeas, nossa, é bom demais, gente. Para a orquídea, é muito bom para voar. Porque ela tem o chuveirinho, ela tem a parte que é meio, né? Sai aquela água meio névoa. Então, é muito bom, tá? Prática, prática, prática. Tô gostando muito.